Olá, o Sporting Clube Braga defronta esta segunda-feira o Boa Vista para a 11ª jornada da Liga Noz. E como sempre, estou de regresso com 50 segundos de curiosidades. Vamos dar início à contagem. O Sporting Clube Braga desloca-se ao Estádio do Bessa para o último encontro do ano. As duas equipas já se encontraram um total de 96 vezes para o campeonato. Zé Nuno Azevedo do Braga e Paulo Sousa do Boa Vista são os jogadores que mais vezes atuaram nesses jogos, ambos com 17 partidas. No atual plantel do Sporting Clube Braga temos Yuri Medeiros, que já representou ambas as equipas. E destacamos também Seyla Covites, Nuno Gomes, Moisés, Roland Lins, João Pinto e Elpidio Silva. Mas muitos outros vestiram as duas camisolas durante a sua carreira. Josualdo Ferreira, atual treinador do Boa Vista, também conhece bem os dois clubes, tendo já liderado o Sporting Clube Braga por duas vezes. Bem, terminou o tempo por hoje. Até à próxima!